...seu o caminho. Sábado contra o Rio Branco, o artilheiro reclamou quando deixou o campo. E ainda viu o seu substituto, França, fazer um golaço. ...trativa ali no meio do Belete. França também tá na jogada. Melhor pro time do São Paulo, tá aí o França. Olha o que ele faz! Goooool! Que golaço! Que maravilha! Que golaço! Espetacular o gol do França! Olha que beleza! 39 do segundo tempo. Que golaço! Que golaço! Obrigado.